Em blanco, vos Sinais, você pode fazer ali ou não? Eu vou fazer então. Nosso nome é moleque. Nosso nome é moleque. É moleque, até 11 anos, por exemplo. Eu só registro, eu sou moleque e um nome dele né? Eu sou moleque. Ok, porque eu estou lendo-lendo assim. Tu é moleque para fim. Eu não posso ir para as comas. Após o nome do nome do nome, eu não vou usar. Eu sou moleque, mas eu vou perder as canções. Eu não posso ficar loucas. Ok, ok, eu sou um pouco perdido, estou tentando juntar as peças. Ah, nonsense, what kind of nonsense is this? How many stories per one minute? Apenas, pereza? O que? O que? O que? Oh, aah, 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 aah. E não vai ser weakness Rei Não, não. Não, 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 chikombira. Watanga kutoraanye kutuu idana na neureka. Wafa ipapo wakatoraanye kutu maida kunuba majanje. After that, wakatoraanye kutuu makarowa ni masoji. Sakatozi azipi manje. Ah, andina umgopila na mbo tooraanye kutu ntakataan neure ni kufajizaru. Uchegangu cheacho cheacho ansatica andatombo sangaani weti. Na gadaro, nukutanga kutuorinsu wa name iso zizini. Nasiu uno, kutora kunu. Saka siana ineniso, hanku kulimani. Echizwe mungu weka kulimani. Mãe arandi, vamo garapati na apoga Saka, temi vamo garaneca friendi Kavoga, saka, tutongo furaka Takano wapika vez, maizia, takai enda Ok Kamu reka cho kaka naka, ricacha mu reka cho Andi dizo kumpu, ama beba gacha takainin Mirei muonega kulemane Kwa isusu tisu tijakusotere Wa zukuru manya magapasi, niracho maizia Ah, saka, how's life said Kuno knekios Mroko skonoose yenye in this African country Ah, isusu boy Hungu daiso nikudaiso parari Kwa panak Ah, that's nice Kwa wangu machumurise yenye pohere Ah, wari posho, awa Mungu tiwaka vakuma shingo last week Sosho kawanda wasatu wa kunatojungi sisa Ajisi liso here naema igreshe ina skana Iii, ina skana, mungava madoda rovo here Ok, ok Eh, bebi njwaka Titikuti tika daiso ka, eh, right, takano Iii, imbo mirai baba mwana Imboti mirai mimi Titikulaku mbochawara na sekuru wekuchanda Na isekuru yenye Akuno mabasa itikazere kukana jai koko tuwewe Ugozi iii, ah, namo iku zimbabu ya tunya nirae Naimi maya lani, murukuba madora amba mishitora Nemu komana wacho, aliku dofa nira kuita wangu Dochi chojo, tisi revo darilo wa skana Darilo reiko naema skana Ingai mimi na chukombela weni wembanje wana ya skana Ah, tisi revo isekuru Ah, iwe putzeki maniwe Kukuti ndingati ndine murumere ipapapu Munarukuto rara zakinye mbanje uwe Disi yenye, njututawuku nkuaoze ku kanada isozo Konewe msukuru Kukuti ndu ndu nda kutitukua kuma baby Izo ndu ndu nda kukuma ure Ah, tseke mani Ah, nemi okule mani putzeki mani Anditimurukona watu mkazu wangu wakukukukrash na emanji Ah, no mani Kutawaya kuna na maya lani seko Inini ndishiti kusikwenda kuna na tarilo Ah, apanda tumoka manapu Na iwe jikombe, tarilo ndiyani Aywe siya ane ni maniwe putzeki Infect maya lani na maya greshe Ni mburukai motamuno muizezi Mukano nukandoku Onakukutiri maigulata pana wama zinzu waka Iii, misemo cha tiburuke kwa tu Warivo onadzukura ko kama ya lanti Yes sir, yes sir, ya pindira wereshe ndengwele emu lo nyeni Kufkafa, kufaka na kufenda Inini manje ndi rikuwa Anditititaka kuudze Kutindiri milione ya Ende ma milione angu kaka henga ume ipo maizia E warumi, dawaya nenda wayangu irisiri ya sika Tisuma brand ambassador manyama Kunevala honda kwa kukitiri wa maport krielen sika E zunu, zunoyane shipi jishikira kutebe Quando a gente bieler, ele chama as birra, esra. Na cabeça e não faz mais mais nada. Não faz mais nada. Ele chama a câite de normal de câtexas de é a câtexas porque o carro pode ter venido de abenar. Tem que ver e lembramento com o carro de transporte e também. Para poder ter venido, ele chama a câtexas. Você conhece que ele ainda não tem um negócio de gerir o carro. A gente paga um negócio que não é aceita a suscokina. E aí, vamos lá, vamos lá. Obrigado.